Olá galera Está com licorna Ninguém grava isso aqui A Pedra da Boca Está a mais grava Essa Pedra da Boca Ele está aqui No dia 28 de Julho A Boca Vem aqui Olha só Como é que abre os contatos? Em todos os lugares Não registra isso aqui Mas é uma coisa assim Parece a gente Né? E realmente é uma Boca Perfeita É uma baleia É uma baleia Você já sabe Ótica visual Ótulos esportes e óculos para grau Confessos imperdíveis Só na ótica visual você encontra Nossa, sai do lado, olha como você Mas sai assim de manhãzinha, é tão... Sai mais relaxadão, né? two Foram impactos aí De São Paulinille Escozinho Sempre Paulini Pauli O que é que é que é que está passando? Está aniversariando o povo Está aniversariando o povo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja por fogo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja por fogo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Fazer inveja por fogo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor Fazer inveja por fogo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Transamérica tem mais músicas E mais prêmios Nossos locutores são seus melhores amigos E estão por aqui todo dia, toda hora Por isso quando perguntarem que rádio você ouve Responda, responda Transamérica 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 E aí também muito bom dia para você Curtar muito o seu domingão Estamos aqui ó Na sua rádio onde você estiver Tá com essa transamérica Tô com uma filha lá de São Paulo Já tem tudo no Brasil Transamérica é toda América, né? É... Já tá ficando chato, né? A injeção de sai, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo eu tô voltando E todo esse caminho Eu sei de qual Se eu não me engano Agora vai me deixar só Um segundo passa Não me atender O terceiro vai ver Se o que vai me engoer Sem você Tem uns negócios pra comprar aqui ó Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Olha aí o canto de cor Castro Alves Olha o canto de cor Bonito ali, hein? Olha a região de Castro Alves Olha a região de Castro Alves Olha a região de Castro Alves Se o que tá em mim do esse em você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra Atenção Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Olha o caninha do trem E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Eu não conhecia essa vez, né? Eu sou tão bom E quando se der conta já passou E quando se der conta já passou Quando eu olhar pra trás já foi embora Três Américas Um dia a gente vai se encontrar Sentar pra conversar e se entender De uma vez De uma vez É O tempo passa mas eu não esqueço O nosso jeito de desestressar E quando o corpo pedia a gente Já ia ao ponto que eu sei de te amar E logo o papo que você comenta Que tem saudade mas não sai ligar Sempre que a corda arrebenta é pro lado de cá Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer o sinal Que eu volto de quarto